Bem rápido pra você O Espírito São de Deus mandou te falar rápido cada hora Estenda a mão pra ela Falei que hoje eu vim, preguei na live Eu vim pra dar lugar Deixa eu falar uma coisa pra você Assim diz o Senhor pra você Você vem com quem? Sozinha? Assim diz o Senhor, abre a mão Assim diz o Senhor pra você E eu vou falar rápido Enquanto você atrasar o teu chamado, eu atraso a sua bênção Vou falar de novo Enquanto você atrasar o seu chamado, eu atraso a sua bênção A sua bênção vai vir Na velocidade que você exercer teu chamado Já usei os meus vasos Já usei os meus profetas e profetistas Para falar contigo e alertar Do que eu tenho contigo na terra E tu fica remediando e procrastinando O ano acabou e entrou um ano novo E se você não se envolver com a minha obra Deus quer você na obra Sabe o que é o seu problema? Você é muito perfeccionista Aí você se cobra como se você não fosse humana Aí você não se acha apta e digna Pra trabalhar na obra Tá bom Me mostra um obreiro, um pastor Que é apto e digno Começando por mim Eu sou pior Sabe o que que? Eu reconheço que eu não sou apto e não sou digno Mas sabe o que que eu tenho? Disposição que aqueles que se acham apto e digno não fazem Tá chorando por quê? Que é verdade Todo mundo já revelou isso pra mim Revelou o que? Enquanto eu não trabalhar na obra Eu não vou conseguir evoluir O que vai ficar isso aqui? Teu nome 25, 26, 27, 28, 29, 30 Morreu? Faz a obra Faz a obra Faz a obra Precura quem pra ser obreiro aqui? Jéssica 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 Então tu vai procurar depois dela, viu? Porque Deus vai botar você na obra Aí sim Ele te prospera Aí sim Ele te abençoa Ela tá chorando aqui, tá? Eu vou falar do jeito que Deus tá mandando Tá bom, Jesus Pode derramar azeite, anjo Entra nesse comando Que o varão convida Enquanto você marcha Ele beleja pra tua vida Enche de azeite, anjo Entra no comando Que o negócio é sério Sabe o que é engraçado? Perfeito, Pedro Perfeito Sabe o que é engraçado, Samuel? Que eu tô olhando pra ela Ela tá marchando aqui Ela já tá sentindo o Espírito Santo Porque ela tava passando Há três semanas atrás Uma frieza espiritual Porque o diabo tava tentando Envergonhar ela Por causa de uma fraqueza Que ela tem na carne Ela não consegue vencer É só uma coisa que ela tem que lutar Pra vencer Aí o diabo traz proposta pra ela Sabe o que Deus falou pra mim? Que se ela hoje ouvir a minha voz E entrar no meu querer Eu vou acelerar a benção Estenda a mão pra ela Sabe o que é engraçado? Tá escrito no ombro dela aqui, ó Emmanuel Tá escrito no ombro dela Mas eu não escutava esse nome Eu vi a Deus Eu vi a Deus entrando na família dela E alguém chegando assim, ó Rafa Nossa Que prosperidade Mudou de casa, foi? Rafael Mudou Ah, você não acredita não? Eu vou batizá-la com fogo agora 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 Limas e Dom Veleja pra tua vida Oh, entra desse bando Que o varão convida Enquanto você marcha Ele veleja pra... Já roubou pra aqui! Dizem terra na marcha 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 Olha Enquanto você marcha Ele veleja pra tu Olha que entra nesse bando Que o varão convida Enquanto você marcha